Olá! Neste vídeo mostrarei a diferença entre atividades atribuídas, devolvidas e pendentes. Atividade atribuída é uma atividade que foi entregue a você. Como nesse exemplo, a atividade foi atribuída a mim. Assim que eu clico em entregar e depois confirmo a entrega, a classificação da atividade muda para devolvido, porque nesse caso devolvi a atividade para o professor. Além disso, a cor do ícone dela também muda, para indicar que ela foi realizada. O ícone era azul, a mesma cor da turma, e agora ele é cinza. Uma atividade pendente é uma atividade que não foi realizada e que está atrasada, ou seja, passou da data de entrega estipulada pelo seu professor. Veja essa atividade por exemplo. Embora pendente, ainda dá para realizar a entrega. O professor consegue visualizar o dia e o horário da entrega, então é importante sempre verificar se ele vai aceitar trabalhos fora do prazo. Assim que eu clico em entregar, a classificação da atividade muda para entregue com atraso, porque nesse caso devolvi a atividade para o professor, porém fora do prazo estabelecido. Uma atividade devolvida é uma atividade que já foi corrigida pelo seu professor. Como você pode ver, a atividade foi devolvida a mim classificada como com nota no canto superior direito e a pontuação no canto superior esquerdo de 5 pontos. Você pode acompanhar as suas atividades por meio da aba Ver Seus Trabalhos, que fica no menu de atividades. No menu da lateral esquerda, você pode separar as atividades quanto à sua resolução. Todas as atividades, independentemente da classificação dela, as atribuídas a você, nesse caso, também aparecem em atividades pendentes, pois mesmo atrasadas, elas estão atribuídas ao aluno. As devolvidas pelo seu professor e as que estão pendentes, ainda precisam ser realizadas. Ao clicar em uma das atividades, você consegue visualizar mais informações, como a data de entrega e se possui algum material anexado. E para ter acesso à sua atividade completa, você deve clicar em Ver Detalhes, no canto inferior esquerdo. Um outro modo de acessar a área Ver Seus Trabalhos é pelo mural, no box de Próximas Atividades, clicando em Visualizar Tudo. Para retornar à sua turma, vamos clicar no menu Sandwich, no canto superior esquerdo, e depois clicar na Turma, que nesse caso é Como Usar o Classroom. Agora que conhecemos a diferença entre atividades atribuídas, devolvidas e pendentes, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo!